Olá pessoal, estamos de volta com mais um probleminha da prova para professores do estado do Rio de Janeiro de matemática de 2015, banca se perde. Essa prova estava muito boa, tinha umas questões muito legais. Mas essa questão é uma questão muito bacana, muito legal e está com o gabarito errado. O gabarito está errado, nós conferimos lá no grupo dos mestres, 100% matemático, o Ricardo Normando, o Aldo, o Roacir, uma galera muito boa lá. Eu não sei todo mundo de cabeça, mas eu participo lá e eu tive dúvida porque eu não encontrava o gabarito. Então, eu mandei para eles e eles confirmaram. Mais de um, apareceram várias soluções confirmando todas o gabarito. Bom, claro que existem diversas maneiras de fazer a questão. Depois apareceram, cada um postou lá as suas soluções e no final acabamos ganhando todos porque vimos várias soluções. Eu falo o seguinte, em um triângulo retângulo, a razão entre as medidas dos catetos é 2 mais raiz de 3. Então, você pode fazer isso aqui, por exemplo, chamar esse cateto de K e esse vai ser K que multiplica 2 mais raiz de 3. Ele quer o cosseno da diferença dos ângulos agudos. Repare, esse fator é maior que 1. Então, esse cateto é maior que esse. Logo, esse ângulo aqui, B, é um ângulo maior que esse, C. Certo? Então, ele quer essa diferença. Diferença do cosseno, cosseno da diferença dos ângulos agudos. Então, o que eu fiz de cara? Eu fui achar aqui a hipotenusa. Ora, quem é essa hipotenusa? Basta aplicar Pitágoras. A ao quadrado é igual a K ao quadrado mais K que multiplica 2K ao quadrado que multiplica 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Fui atrás dessa hipotenusa, que eu vou precisar dela. Então, A ao quadrado vai ser quem? Vai ser K ao quadrado mais K ao quadrado e aqui eu vou desenvolver 4 quadrado primeiro duas vezes o primeiro pelo segundo 4 raiz de 3 mais o quadrado segundo. Aí você colocando K ao quadrado em evidência você vai ficar com 1 mais esse valor aqui 7 mais 4 raiz de 3 Beleza? Muito bem. Bom Vou passar pra cá Tá? Então, eu fiquei com A ao quadrado sendo K ao quadrado Aí eu vi que 8 mais 4 raiz de 3 daria pra colocar o 4 em evidência Então, 4 em evidência vai dar 8 dividido por 4 vai dar 2 mais raiz de 3 Ficou assim o A2 Tá? Vamos ver se tá tudo certinho mesmo 4 mais 2 raiz de 3 Deixa eu ver se tá tudo certinho Eu tenho 4 mais 4 raiz de 3 mais 3 7 1 8 mais 4 raiz de 3 Tá? Tá legal Muito bem Bom Então, o que que eu percebi? Eu vou guardar isso aqui, tá? Não vou mexer nisso não A2 é K ao quadrado vezes 4 que multiplica 2 mais raiz de 3 Eu vou guardar isso aqui por enquanto Não vou mexer nisso não Aí eu observei o seguinte Fui pra cosseno de B menos C Olha, isso eu sei que é cosseno de B que multiplica cosseno de C mais seno de B vezes seno de C Tá? Não é a única forma de fazer, né gente? Tem outras maneiras Bom O que que é o cosseno de B? É o cateto adjacente que é K sobre A E o cosseno de C é a mesma coisa Cateto adjacente sobre K que multiplica 2 mais raiz de 3 Melhor, perdão É o cateto adjacente K que multiplica 2 mais raiz de 3 sobre a hipotenusa que é A Que eu já estou voando Tá? Aí eu percebi o seguinte Pô, peraí B e C são complementares Então o cosseno de B Né? Vai ser o seno de C E o cosseno de C vai ser o seno de B Então isso aqui vai se repetir K sobre A Vezes K que multiplica 2 mais raiz de 3 sobre A Né? São complementares e vai se repetir Então na verdade eu vou ter eu vou ter 2 vezes esse camarada aqui ó 2K ao quadrado 2 mais raiz de 3 sobre A2 que vai dar A vezes A aqui embaixo A2 aqui A2 então 2 vezes então 2 vezes mais raiz de 2 mais raiz de 3 dividido por A2 só que A2 é esse camarada aqui meu ó 4K ao quadrado e multiplica 2 mais raiz de 3 Certo? Então agora agora a questão simplifica 2 mais raiz de 3 com 2 mais raiz de 3 K ao quadrado por K ao quadrado 2 por 4 vai dar meio então a opção correta é a letra B tá? É um aviso ao pessoal que tá treinando aí fazendo provas fazendo as provas tá? o gabarito oficial está errado eles dão como opção a letra A está errado não é 2 quintos é meio a resposta é meio bom? pessoal então obrigado um abraço até o próximo encontro nosso até o próximo encontro nosso